Oi e aí rapaziada desse vídeo na área mais um vídeo que começando para o canal novamente a mais um dia com o vectra 2.2 16 válvulas com mano Cauê aí no fundo aí passando ó mais uma vez aqui mais um dia mais um final de semana a aqui a gente já adiantou bastante coisa nesse vídeo que eu tô trazendo para você a gente limpou bastante peça vídeo que eu não trouxe porque a gente tem um dia um dia limpando todas as peças então eu não cheguei a trazer essa filmagem que a gente desde a hora que chegou né que foi perdemos tempo aqui ó levantando o carro demanda um certo tempo por causa do local não sei se dá para ver ali ó tem uma rampa tão dificulta para poder levantar o carro botar as preguiças enfim demanda um certo tempo e a limpeza que foi feita toda aqui no motor nas peças que a gente pintou vamos dar aqui é um spoiler Zinho mostrar para vocês aí ó ó apesar que eu não posso ampliar com a câmera frontal assim vou mostrar tudo aí para vocês aí beleza então só quero pedir para você ver se você curtiu o vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ative o sininho ativar o Sininho é sempre importante toda vez que postar vídeo novo aqui no canal você recebe uma notificação beleza então mostrar que algumas coisas que a gente fez aqui no carro vamos mostrar que o mano ali tá vendo negócio no motor já vou mostrar ali para não atrapalhar ele mas aqui alguma das peças que a gente fez limpeza fez pintura foi essa aqui ó esse aqui é um dos suportes do motor tá porque do lado do passageiro leva dois suportes do motor esse aqui leva embaixo perto da correia dentada e tem um outro que pega um pouquinho mais acima também na área da correia dentada essa peça aqui mano fala você essa peça aqui aqui tá igual casca de navio nossa cara isso aqui deu um trabalho cheio de craque né isso aqui deu um trabalho galera mas deu um trabalho ou Gabigol vem cá passa para cá que você não vai ficar pertinho vai para lá vai essa peça aqui ela tava uma cara tava lotado de graxa tudo 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 essa peça aqui basicamente parecia que ela tava pintado de preto de jet ela todinha tava macaco eu não tirei foto dela antes né a gente esqueceu de tirar foto de tudo antes e essas peças aqui essas peças tudo que tava sujo porque foi tanto trampo que acabou passando despercebido então uma não conseguiu limpar ele ficou né basicamente eu fui limpando as outras e o mano ficou nessa peça aqui mas deixou bem zerada do que tava antes nós ia achar que essa peça que a gente comprou nova só para vocês terem noção tá esse suporte aqui também que é lá do motor também foram limpa estava um pouquinho mais sujo a gente conseguiu limpar bem com o produtinho que eu trouxe essa aqui também a mesma coisa essa capa aqui que é uma das capas da correia dentada ela tava suja só de óleo a gente aproveitou comprou um jet pintamos de preto para deixar lá zerada assim já tinha uns pontinhos já que já tava na lata então para proteger questão de ferrugem então então foi toda pintada de preta para poder voltar para o carro outras coisas também ó como protetor de cárter cara esse protetor de cárter tá aparecendo zero zerado mesmo novo 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 pintou toda a parte de dentro também que tava aparecendo alguns pontos assim ficou zerado foi limpado também tava cheio de óleo a parte também de fora que essa parte que fica mostrando para baixo do carro também foi toda pintada para finalizar aqui na pintura aproveitou também a peguei as polias escape e admissão pintamos de preto também ó ficou até um tudo bem que não vai ver mas aí a gente tirou aquele aspecto de make de ferrujado tal então ficou bem mais bonitinho e essa aqui é que vai é no virabrequim onde fica na correia de acessórios só não pintei por dentro que essa parte aqui que é que fica para fora só para ficar mais bonitinho e aqui a limpeza de todo motor esse alternador apareceu aqui ó tava muito mas muito sujo tinha uma craca peraí agora sim eu acho que agora sim dá para vocês verem tinha uma craca de sujeira aqui nele aqui conseguimos dar uma limpada ele não tá cem por cento ainda tem alguns pontos que a gente não conseguiu chegar porque foi manual uma estopa aí um time para poder tirar e pode aproveitar e passei aqui também para tirar graxa daqui também desse aonde vai a correia tal aí foi limpado aqui também manualmente já foi com produto toda essa parte de baixo que tava suja ali na parte de baixo um depósito ali também em cima do filtro para cá tinha um pouquinho aqui aqui tava bem mais sutil e tal e tinha aí aqui também aqui ainda continua um pouquinho sujo mas aqui como não vai dar para ver a gente limpo o que deu a gente vai seguir hoje agora aqui né com a montagem né jogamos uma água aí joguei até produto para cá também assim nessa parte aqui também para limpar e também aqui no chicote que tava lotado de óleo ainda tem um pouquinho tá já tem um pouquinho de óleo aqui mas a gente jogou aqui mais para o outro aqui para fazer a limpeza mas beleza agora a gente vai fazer é continuar montagem montar o sensor primeiramente eu acho que leva a capa primeiro é isso mesmo vamos montar a capa primeiro aqui quase não tá dando para ver por causa do do sol né mas vamos botar a capa primeiro aí depois ele leva o sensor de fase aqui e depois ele acaba levando os suportes do motor que leva um suporte aqui nessa área e leva outro suporte aqui ó são dois suportes aí que leva aí nesse motor mas tá lindo a aproveitar mostrar parte de baixo que a gente vai tirar o carteira ainda hoje mas depois em outro vídeo vou mostrar para vocês vou tirar um cárter para tirar vazamento aqui ó passar um silicone Zinho vamos tirar esse carteira ainda hoje então por isso que a gente tá pretendendo já montar essa parte correia para deixar tudo pronto Beleza vamos lá deixamos tudo limpinho aí tal e é isso vou correr lá pois bem rapaziada ó defletor aqui da correia já foi colocado como também o sensor isso aqui é um sensor de parafase que tem a leitura do comando do escapamento tá é que ele tem a leitura em aqui ó esse redondinho aqui aí eu coloquei o parafuso e descobri para o mano que já tinha um parafuso quebrado quando a gente tirou eu só tinha um parafuso fixação corpo ficou e a cabeça se foi aí foi colocado esse suporte aqui três parafusos a depois isso aqui é um suporte que vai no suporte aqui do motor superior esse aqui é onde vai os rolete vão rolete aqui e vão rolete aqui aí foi colocado o suporte e como vocês viram acabei de colocar o retentor preferiu aí que a gente colocasse silicone certo opa quase deixei a câmera cair então a gente colocou silicone aí nele já acoplamos lá eu fiz só um acabamento tinha de silicone vamos deixar secando tem que deixar secando bem aí eu gosto de deixar de um dia para o outro mas já tá colocado e agora a gente pode começar a montar correia dentada já tá tudo aí nos finalmente já igual aqui ó tá vendo ó esse aqui do comando uma vez na sua vida para quem mexeu na última vez aqui o cara já garantiu já colocou aqui de repente ele reutilizou teve que fazer algum serviço aqui nessa parte não sei de repente ele não trocou ele trocou e garantiu assim para não ter vazamento é colocou que você viu a esse aqui já não tenha normalmente esses carinhas aqui quando você compra sabó né que é o de melhor marca que a gente tem hoje a noite a gente não precisa colocar silicone mas aí a gente garantiu para não sair como até o mano tá falando para garantir para não sair 99 é vida certo é isso aí agora é montagem aqui da das polias se eu não me engano começar a montar a polia lá de baixo botar começar a botar no ponto eu só vou dar uma olhada para ver se eu não tô esquecendo nada aqui polias aqui do comando polia do virabrequim certo e começar a montar aqui botar no ponto correia dentada esticador e boa Vamos lá. Aí, rapaziada, a correia no lugar, a correia dele é uma chulapa de correia, tá? Colocamos só a tampa só pra ver se tá batendo, o motor tá no ponto, aqui o risquinho tem aqui, bate com esse, o risquinho tem aqui, bate com esse, que é o ponto de cima, e o ponto de baixo. Vamos mostrar aqui pra vocês, ó, um risco aqui da polia que bate com esse aqui, beleza? Aí o tensor também. Já ajustamos, ó, ele tem duas marcações, não sei se vocês vão ver com o zoom que eu vou dar aí. Ele tem esse primeiro, ele tem um primeiro risquinho, deixa eu ver se meu Deus, bem aqui, que significa da tensão da correia usada. Já aquele outro lá, ó, onde ele tem um uzinho lá, ó, é da correia nova. Então, ela tá na tensão correta, beleza? Então, roletes novos, como foi falado, correia nova, tensor novo, bomba d'água permaneceu, pintura nas polias, e é isso aí. Agora, o que que eu fiz? Tiramos as velas, as velas aqui dele aqui, ó, essas velas são originais do carro, tá? Só que é original pro carro a gasolina, não sei se vai dar pra ver, ó. Essas velas aqui, ó, elas são grau 7. Ah, como é que você sabe que é grau 7? Por causa desse número aqui. Por ela ser NGK, sabe que aqui, ó, o grau dela é 7, e ele tava usando essas velas pra turbo. As velas que vamos colocar hoje aqui no carro dele aqui, vão ser as velas que a gente usa no apesão, vela grau 9. Por quê? O carro é turbo e é álcool. Então, quando a gente, se ele usasse álcool, uma velinha grau 8 seria já legal pra ele usar, até grau 9 também. E turbo, então, a gente vai tá aplicando. Aí eu regulei, ó, porque o gap das velas aqui está grau 8, grau 8 não, 0,8 milímetros, e aqui agora eu regulei para, ó, 0,6. Beleza? E é isso. Aí já já a gente vai montar, agora a gente vai botar aqui a polia, vamos montar agora a parte de acessórios, colocar aqui o tensor da polia de acessórios, colocar já a correia aqui tudo bonitinho, tudo certinho já, tensionada, pra gente colocar o suporte do motor aí, beleza? E aí, rapaziada, ó, finalizado, tampa colocada. Já tá aqui, tudo bonitinho, né? A correia colocada, a tampa aqui, a proteção da correia, suporte do motor, ó, com o novo coxinha aqui, que o anterior tava rasgado. Mostrei nos primeiros vídeos. Correia nova continental colocada, correia gate, correia dentada também já colocada também. E o mano tá dando a moral lá, certo? Também esticador, roletes, enfim, vamos mostrando aí no vídeo aí que foi tudo colocado, beleza? Agora, o carro tá sem óleo, a gente não vai ligar agora porque vamos tirar o carro pra tirar um vazamento. O mano tá dando a moral aí embaixo aí, ó. É, rapaziada, agulha doido. Dá um chego ali no cartelago ali pra mexer. Então, a única coisa que tá faltando aqui é a pressurização. Mas isso não deixa de não poder ligar o carro. Dá pra ligar o carro sem a pressurização, sem problema nenhum. E é isso, tá muito bonito, carro no ponto, com ferramenta, com os torques dos parafusos aí, tudo usando o torquímetro. Mano, ficou até, viu, né, tudo usando o torquímetro, né, boladão, né? Quem é que usa isso? Não tapa, meu irmão. Quem é que usa isso? Porra, não usa não. Vai na força mesmo. Vai no braço, né? Tá aí, ó, correia colocada, pô, ficou top, mano, né? Deu um trampo. Foi um dinheiro em peça, mas ficou do mal, filho. Ficou tudo novo também, ficou zerado. Mais um vídeo aqui terminando aqui no canal. Vou fazer agora da retirada do cárter. Vou fazer aqui rapidão, coisa rápida. Pedi até pro mano me ajudar aqui pra filmagem. E é isso aí, vocês vão ver o próximo vídeo aí de ir resolvendo lá o vazamento lá do carro. Beleza? Então, se curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso aí, mais uma saga do GM 16 válvulas. É, irmão. Tamo junto. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho